Desenso, desde que nós chegamos à Secretaria, já está no nosso plano de metas, a gente tinha uma previsão de estar entregando em dezembro deste ano, 2023, estamos antecipando essa entrega, porque o secretário é um pouco acelerado, mas acelerado porque tem parcerias, e isso mostra a união desse time na nossa Prefeitura, através da gestão do Prefeito Paulo Serra, porque foram muitas pessoas que participaram para contribuir. O paracenso, o para é porque é paralelo, que vem lado a lado com o censo. Quando nós chegamos à Secretaria, eu tinha algumas dúvidas. O IBGE chegou lá no meu apartamento em casa e perguntou quantas televisões eu tinha, mas não perguntou se tinha alguém na minha família com deficiência. Não sei se foi na casa de vocês também, se eles tiveram essa pergunta ou não tiveram. Eu acredito que não. E aí a gente vê os números muito, de uma forma nevada, apresentado, de uma forma até não respeitosa, duvidosa, e aqui em Santo André a gente quer fazer diferente, a gente quer realmente, na palma da mão, no bom sentido. Nós criamos o Paracenso para quantificar, para conseguirmos qualificarmos cada vez mais o nosso serviço e temos aí, se Deus quiser, um 2024 diferenciado cada vez mais uma cidade para todos.